Banda 007 Não conhecia o que é paixão Mas você, sem nem ao menos perceber Foi me ensinando o que é amar Vivendo em outra dimensão Sinais eu te dou, do meu amor Sempre quando eu ligo pra ti Pra perguntar, se eu tento no seu coração Quero você Encontrir-se aqui sem te ver Vem pra me amar Banda 007 Eu pensei e enlouqueci meu coração Ou sem viver um grande amor Não conhecia o que é paixão Mas você, sem nem ao menos perceber Foi me ensinando o que é amar Vivendo em outra dimensão Sinais eu te dou, do meu amor Sempre quando eu ligo pra ti Pra perguntar, se eu tento no seu coração Quero você Encontrir-se aqui sem te ver Vem pra me amar Sinais eu te dou, do meu amor Sinais eu te dou, do meu amor Sempre quando eu ligo pra ti Pra perguntar, se eu tento no seu coração Quero você Encontrir-se aqui sem te ver Vem pra me amar Oh, 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 oh Obrigado.